A formiguinha, muitas vezes, de onde menos se espera, recebemos uma lição de vida. Estava sentado na porta de casa e vi uma formiguinha carregando uma folha, que deveria ter, no mínimo, vinte vezes o seu tamanho e peso. Fazia aquela tarefa com muita dificuldade, empurrando ou carregando sobre a cabeça. Por vezes, o vento derrubava a formiga e a folha. Foram muitos os tropeços e recomeços. Pensei em interferir, ajudando de algum modo. Mas como? Talvez, se agisse, eu poderia até mesmo dificultar ainda mais o trabalho dela. Resolvi continuar observando. Os empecilhos que ela encontrou não foram suficientes para lhe provocar desânimo. Por fim, alcançou um pequeno buraco que supôs ser a porta do seu habitar. Que ser formidável, pensei. Quanta obstinação. Na verdade, ela apenas tinha acabado uma etapa do seu trabalho. A folha era muito maior do que a entrada do formigueiro, e ela precisava colocá-la para dentro. Então, ela largou a carga ali fora e entrou. Na hora, pensei no velho ditado popular. Nadou, nadou e morreu na praia. Surpreendentemente, um batalhão de formigas surgiu do buraco. Começou a desmembrar a folha em pequenos pedaços e transportá-los para o seu interior. Pareciam estar alegres e, em um pouco tempo, todos os pedaços da folha e as formigas desapareceram. Tudo acabou. Porém, continuei sentado ali na porta de casa, absorto, e a refletir sobre aquele ensinamento. Quantas vezes desanimamos diante do tamanho da tarefa ou dificuldade? Quantas vezes nos falta persistência, força e determinação? É muito comum acharmos que recebemos um fardo maior do que podemos suportar. Agradecer a Deus por ter colocado a formiguinha na minha porta para mostrar que sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente, aguardando para ser realizado. Reflita isso.